Música Oi pessoal, foi aqui que pediram um terrário de chocolate. Hoje eu estou participando do Empreenda com Imbaleme. Meu nome é Carol Bastos e eu vim ensinar uma receita que vai bombar na Páscoa. Música Então, bora para a receita. Hoje vamos estar fazendo uma pasta de chocolate para modelar as nossas suculentas. Aqui temos cobertura fracionada da Cical, 190 gramas e glucose, 55 gramas mais 5 gramas de água. Eu vou estar derretendo o chocolate de 30 em 30 minutos. Agora o nosso chocolate já está derretido. A glucose com a água foi colocada 5 segundos no micro-ondas para você conseguir mexer melhor. Agora vamos misturar os dois. Música Prontinho. Agora é só colocar no plástico filme e deixar descansando por 24 horas. Aqui depois de 24 horas ela já está pronta. Ó, acabei de fazer essa. Depois de 24 horas, daí para trabalhar é só sovar que ela fica super maleável. Essa daqui é a que eu vou usar. Vou tingir ela para estar fazendo as nossas suculentas. Música Depois de tingida a nossa pasta e descansada, vamos separar 4 fileiras de 5 bolinhas. Tem mais ou menos 1 centímetro, as maiores, e vocês vão diminuindo. Agora vamos fazer as pedras. Faz bolinha. Coxinha. Achata. Faz fileira por fileira para não perder o tamanho. Para não ficar desigual. Primeiro faz a primeira fileira. E depois as demais. Música Depois de todas feitas, daí você faz uma basezinha arredondada, só para você estar colocando as pétalas. Música Vai intercalando. Música Na última camada você já vai dando uma fechadinha. Música Em seguida vai subindo as pétalas e dando forma. Música Se por acaso ela não mantiver, é só colocar uns minutinhos na geladeira. Música E ela já vai endurecer, você vai conseguir arrumar as pétalas melhor. Música Então agora vamos para a parte da nossa montagem, vamos montar o nosso terrário. Aqui eu tenho uma tacinha, você encontra também na Embaleme. Aqui bolacha Oreo triturada, dessas pequenininhas também tem aqui na Embaleme. Essa bolacha, super fácil de achar, aqui na Embaleme também tem rascos de chocolate cical. Aqui eu fiz algumas pedrinhas também com a nossa pasta de chocolate. Ela crua, na cor branca. Então vamos lá, aqui tem um brigadeiro que você pode encontrar, você pode fazer ou pode comprar recheio pronto na Embaleme. Você vai achar diversos recheios que você pode estar utilizando. Música Então vamos colocar nosso brigadeiro no fundo. Pode pôr sem medo de ser feliz. Porque recheio nunca é demais. Música Em seguida, eu vou estar colocando a nossa areia. Música Você vai colocando e vai arrumando. Música E agora a nossa terra. Música Conforme eu vou colocando, você vai ajeitando aí, da forma que achar melhor. Música Aqui eu vou estar colocando um pouquinho de raspa de chocolate e decorando. Música E desse lado, as nossas pedrinhas. Música Em seguida, vamos arrumando as nossas florzinhas. Música Vai encaixando e decorando da forma que vocês acharem melhor. Música E é isso pessoal, terminamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, curte e faça e arrasa na sua Páscoa. Música E é isso pessoal, até a próxima. Música Música